Vai, Janaína! Vai, Janaína! Vai, Janaína! Vai, Janaína! Vem pra cá, Danilo! Vem, Danilo! E aí, mulherada! Equilidade! Bom, meu nome é Danilo de Oliveira, tenho 19 anos de pura sedução E eu namoro, ó, beijo bem, namoro fácil e faço gostoso aí É o seguinte, aqui tem uns objetos aqui e eu vou mostrar como que é um beijo bem gostoso É assim, ó Vou pegar uma laranja, essa daqui, ó, Janaína, pra ti, ó Bom, essa daqui é pra Dominique Essa daqui, Carol, sua orelhinha, ó Bom, a gelatina vai pra ti Tempo esgotado Mas espera Não, não, não Com licença, com licença Cai de cara da gelatina Tô vendo aqui Tudo bom, Danilo? Tudo bem? Tudo bem Tô vendo aqui, ó, que você separou uma gelatina Exato Que tem um lobo, é isso? É isso aí A gelatina pra quem é? Ah, pra Raíza? Pode ser, é pra Raíza É pra mim, que sou light, porque não combina com a Ludmilla a gelatina Então, peraí Combina com você, a máscara é a sua cara Puro dragão É Sua cara Peraí Que amor Gelatina é light Eu tô querendo ver, tô muito curiosa, preciso ver, não sei se você em casa quer, mas eu preciso muito ver Porque ele deu aquela chupadinha na laranja, falou que era a Janaína Deu, ó, só um negocinho aqui no caqui Dominique, Carol, nessa orelha gigante Ela é orelhuda? Não, é que não, foi a opção que tinha É essa a mensagem? Orelhão? Tomara que não seja, porque senão ele vai tomar uma placada e não vem a cara Não, 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 relaxa, fica tranquilo Nossa, depois eu vou falar Essa Peraí, peraí, agora deixa o menino beijar Olha que surreal, gente, é só aqui nesse programamento Olha que surreal, beijo, então A gelatina, vai Vai, devagar, hein Devagar, hein Oi? Devagar Raiz, raiz, raiz Devagar É, vai, vai, vai Vai, vai, vai Ai Nossa, meteu a minha O sedutor, né Super, super safadinho Peraí Danilo, você tem 19 aninhos, é isso? De pura sedução Pura sedução Pura, pura sedução Vai ali, dá um beijinho, então, nessa máscara aí, que eu sei lá o que você vai fazer Como é que é Igualzinha E a gelatina é mole, igualzinha a você também Olha quem faz Deixa o menino fazer o número dele, vai É, é muito feio, velho Só o selinho, então Pronto, aí não fez coragem Ô Danilo, por que que você fala que você tem 19 aninhos de pura o que? Sedução, é isso? Exato Elas dizem Piranhão, né Elas quem? As meninas, entendeu? Tá mais pra piranhão Tem não, hein Tá se achando Mas espera Se você já tá bem Lá fora Por que que você se inscreveu pra participar aqui dentro? Porque as meninas Elas são lindas E não Eu assisto elas todo domingo Sim E então Eu me cantei por elas e falei Não, eu tenho que vir nesse programa Pra ver qual é que é Se eu arrumo e Tô confiante Ó, tô ouvindo a sua ficha aqui Que você dança funk Eu gosto Setanejo Arrocha eletrônica Joga futebol E acha que beija muito bem E acha Não, acho não A boca aí não sei não Você que escreveu Acha que beija muito bem Eu beijo bem Você beija bem Ele veio fazer o marketing dele aqui, né Tô com medo da onde a sua boca passou Veio fazer a publicidade Eu beijo bem Quer provar? Não Muito obrigada A regona A regona A regona A regona Oi Danilo Mas você é muito jovem Da onde vem a sua segurança Essa experiência toda? Você já namorou sério antes? Já namorei, dois anos Dois anos? É Alguma pergunta pro garoto Que tem toda a seduzência No seu corpinho Seduzência Namorando Vai ser diferente Você é sério? É, sou sério Você vai mudar o seu jeito? Não, não é Eu sou brincalhão Eu sou extrovertido Mas eu não Tipo De ser assanhado De ser assanhado Entendeu? Tudo bem Se enrolou Se enrolou Se enrolou Assim, de ser assanhado Vou mudar Não Olha pra essa câmera aqui E seduz as meninas que estão em casa Aqui A boca Olha a boca Amei sua boca Deixa Mas só isso? Não, tá bom Tá bom? Seduzência total Seduzência total Mostra aí a placa para o seduzente Ninguém quis Ah Obrigada, tá lindo Ó, ó, ó Me chama de relógio E vem tirar o meu atraso Eita Que triste No final do programa Você pode encontrar com ela lá, tá? Tchau, Danilo Tchau, tchau, tchau 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 Tchau